Os amigos que tá privado, que tá lá no sofrimento Liberdade mano but, liberdade pro camu Vai sair desse sofrimento Que só é esse que me incendeia Ô liberdade pro camu lá na cadeia Que só é esse que me incendeia Ô liberdade pro but lá na cadeia Lá na prisão, esse é um lema Cadeia é longa, mas não é perpétua Que eu aprendi, missão de vida Poucos amigos perguntam o que tu precisa E sem visita, pois você não é nada Fica batido só vivendo de etapa É mó massacre, passei sufoco Mas no sistema, o bagulho é doido Eu fiquei preso, eu nada fiz A minha vida ficou na mão do juiz Só que Jesus viu meu pedido E lá no fórum eu fui absolvido Eu conto o dia, eu vejo a hora Mas volta pouco pra mim poder ir embora Eu olho o céu, eu vejo a lua Vai breve, breve, o cabo vai tá na rua Tá ficha limpa, cumpri a lei Pra quem não sabe, agora eu voltei Eu tô na pista, vim pra somar Atividade pra poder não rodar E hoje eu penso em dar valor A minha família que não me abandonou E pus amigo, sem falsidade A essência da vida é a humildade Que sol é esse que me incendeia Ô liberdade pro camu lá na cadeia Que sol é esse que me incendeia Ô liberdade pro camu lá na cadeia Que sol é esse que me incendeia Ô liberdade pros amigos na cadeia Esse, 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 esse é o dois pé do dedê Dos amigos que tá privado Que tá lá no sofrimento Liberdade, mano, pute Liberdade pro camu Vai sair desse sofrimento Que sol é esse que me incendeia Ô liberdade pro camu lá na cadeia Que sol é esse que me incendeia Ô liberdade pro pute lá na cadeia Lá na prisão Esse é um lema Cadeia é longa Mas não é perpétua Que eu aprendi Missão de vida Poucos amigos perguntam o que tu precisa E sem visita Pois você não é nada E fica batido só vivendo de etapa É mó massacre Passei sufoco Mas no sistema O bagulho é doido Eu fiquei preso Eu nada fiz A minha vida ficou na mão do juiz Só que Jesus Viu meu pedido E lá no fórum Eu fui absolvido Eu conto o dia Eu vejo a hora Mas volta pouco pra mim poder ir embora Eu olho o céu Eu vejo a lua Vai breve, breve O cabo vai tá na rua Da ficha limpa Cumpri a lei Pra quem não sabe Agora eu voltei Eu tô na pista Vim pra somar Atividade Pra poder não rodar E hoje eu penso Quem dá valor A minha família Que não me abandonou Me pus amigo Sem falsidade A essência da vida É a humildade Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade Pro cabo lá na cadeia Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade Pro cabo lá na cadeia Que sol é esse Que me incendeia Ô liberdade Tipo os amigo Na cadeia Cuida amigo na cadeia, cuida amigo na cadeia